Eu fui pro Palio Night assim, o bagulho era mais estranho, entende? Era tipo tava lotado em diamante E eu resolvi o medo de fazer isso aqui, moleque Era meio legal E eu vi um trajeado de moleque E os seus amigos ficam tudo hype Quando eu, as duas bandidas saindo do porta bagagem Saindo da hora na bagagem Pode comprar as passagem Essa bitch eu lipo meu kit Aqui é a bolsa da Luiz Que eu me tenho desde suprime Uma cinquenta fute Pode olhar pro meu fute Que tá no hype E se vai lá nem ver minhas correntes de ice